O porto de Vila Velha, Viana Bela chega Olho de chama de velva, cabelo de veleja Pele de fruta cardopla, uma boca de tambuca Seio de agulha, de pússola, na brilha do meu olhar Fui andorando ela, naquela ponta de mar O pano do meu verdeiro, veio a navela deitar O vento ele salva o meu pelo, queimava em mim seu olhar Seu fogo de tempestade, rodou meu corpo no ar Com mãos de volta no poinho, fez o meu barco afundar Eu que pensei que fazia, daquele ventre o meu cais Só percebi meu naufrágio, quanto era tarde demais Viana Bela partindo, pra não voltar nunca mais No porto de Vila Velha, Viana Bela chega Olho de chama de velva, cabelo de veleja Seu fogo de tempestade, rodou meu corpo no ar Com mãos de volta no rio, fez o meu barco afundar Eu que pensei que fazia, daquele ventre o meu cais Só percebi meu naufrágio, quanto era tarde demais Viana Bela partindo, pra não voltar nunca mais Viana Bela partindo, pra não voltar nunca mais